Eu pedi uma oração ao querido São João que lhe desse o matrimônio. Se você andou pedindo em oração para que São João lhe desse o matrimônio, errou! Isso é lá com Santo Antônio. E o coitado do Santo Casamenteiro, quando vai chegando o dia dos namorados, fica com a agenda lotada. Tem compromissos que não acabam mais. Desde abril, ele está presente no Museu de Arte de São Paulo. Está de plantão na exposição Santo Antônio, o Santo do Menino Jesus, que reúne obras portuguesas do século XIII ao século XX. As devotas se deleitam diante das imagens. Desde que eu sou mocinha, menina, hoje eu já tenho 60 anos e eu já sou devota de Santo Antônio. Eu acho excelente esse santo. Mas com certeza, não é servir de inspiração para a arte o que mais toma o tempo do Santo Antônio. Nessa época do ano, tem muita gente que acredita que ele é capaz de dar uma mãozinha nas questões sentimentais. Toda benzendeira sempre conhece alguma simpatia que dá dicas sobre o futuro matrimônio. Acho que é mais uma curiosidade que a pessoa tem para saber se vai casar, se não vai, como será que ele chama, quanto tempo falta para mim casar. E como que são as simpatias? Olha, sempre se faz na véspera. Para Santo Antônio, qual é? Seria assim, você pegaria um fio do seu cabelo, um copo branco e põe meio copo de água. Aí você pega uma aliança benta, né, que é de uma pessoa casada na igreja que está benta aliança. Ah, se for casado só no civil, não serve. Tem que ser uma aliança benta. Aí você pega um fio do seu cabelo, põe dentro do copo, segurando, sem tremer a mão. Aí você pede para Santo Antônio que você queria saber quanto tempo falta para você se casar. Aí vai batendo, sabe, a aliança bate no copo, dá aqueles estralos e depois para sozinho. Você pode contar que é o ano que falta. Se todo ano você fizer, todo ano diminui um ano. A senhora já fez isso? Eu já fiz, meu filho já fez, minhas irmãs, deu certo. Claro que tem outras pessoas que acham que tudo isso não passa de bobagem, crendice. Aí, a solução para obter informações sobre o futuro amor e não ficar só no dia dos namorados, é recorrer a um Santo Antônio diferente, mais real, que aparece nos classificados como agência matrimonial. Isso é uma consultoria em relações afetivas. Aí essa coisa do matrimônio, casamento, casa descasa, é uma coisa do cliente, ele que vai definir. Existem épocas do ano em que há um aumento de procura pelo pessoal aqui, de repente? Ah, sim, claro. Dia dos namorados, né? Junho e dezembro, por causa do Natal. Porque são épocas que estão... O dia dos namorados é porque tem toda aquela ideia de romantismo, etc, etc. E o Natal é porque é uma festa de família, então as pessoas falam, poxa, eu quero ter família, etc. Então são épocas que a gente, assim, casamenteiro sofre, né? O movimento na agência cresce tanto na época do dia dos namorados, que a proprietária até escreveu um livro, dando dicas para as mulheres interessadas em agarrar alguém. Eu preferi escrever primeiro para as mulheres pelo seguinte, as mulheres, elas cometem erros mais evidentes. Não que os homens não pisem na bola, eles pisam também. Mas acontece que é assim, olha, a mulher, ela está afim de agarrar os homens, né? Não adianta. Isso é desde que o mundo é mundo, assim, está a mulher ali na caça, né? Com a flechinha na mão. Aí ela... Aí se o homem dá uma deslizada qualquer, ela dá uma sublimada nisso, entendeu? Ela fala, não, mas talvez ele estivesse nervoso, primeiro encontro, tal, tal, tal. Mas o homem não. O homem é o contrário, ele quer ficar livre, frio. Não é só o pessoal da agência de matrimônios que tira do Santo Antônio a obrigação de ser casamenteiro. A própria igreja católica canonizou o nobre português que viveu no século XIII por atividades bem diferentes das de um cupido. Essa é uma das preocupações dos produtores da novela Antônio dos Milagres, exibida pela CNT Gazeta. A novela é da Associação Senhor Jesus, que faz programas voltados para a evangelização dos telespectadores. A história se passa em dois períodos, o século XIII e os dias atuais. Entre mensagens católicas e detalhes da vida do santo, eles querem mostrar que o Antônio é muito mais que um arranjador de esposas e maridos. Quando eu peguei o papel, eu fui atrás de toda a história dele, de todos os seus feitos, e me impressionou muito a história desse homem, né? Quer dizer, um cara que veio da nobreza, uma pessoa que veio da terceira família mais rica de Portugal e que abandona tudo em nome do quê? Em nome do amor. Do amor de Deus, para passar esse amor de Deus para as pessoas. Então, com certeza, me fascinou muito. As gravações são em Valinhos, onde fica a produtora, que já fez a novela Irmã Catarina, e uma minissérie também com tema católico. Antônio dos Milagres é considerada a primeira grande produção. São temas evangélicos. Como a proposta da Associação é a evangelização do Brasil, então os temas são evangélicos. Este é o verdadeiro profeta! Nós estamos dando uma opção... Mais familiar, assim. Mais familiar, entendeu? Porque a novela não é só o Santo Antônio, tem o dia a dia. E como você faz isso? Santo Antônio, que era do século XIII, e a novela, os cenários são de hoje. É. Existe uma ligação entre a fase atual e a fase do século XIII, que é através de um garoto, que é um coroinha, que na igreja de Santo Antônio, ele se encanta pela vida de Santo Antônio. Mas parece que o ponto principal da concorrida agenda de Santo Antônio no mês de junho é atender aos fiéis de sua igreja. Em São Paulo, a igreja de Santo Antônio fica na Praça do Patriarca, no centro da cidade. Lá, sempre tem um devoto, com uma história de pedido atendido. Eu já alcancei graças difíceis, que eu comprei um apartamento aqui em São Paulo, e estava muito difícil a escritura, porque tinha um problema grave. Eu levei dois anos, mas consegui receber a escritura. O nascimento do meu neto. O santo parece tão eficaz com seus fiéis, que até pedido para não casar, ele já atendeu. A minha filha conheceu um rapaz muito engraçado, né? E ele chamava Antônio, italiano e tal. E eu não queria que minha filha fosse para a Itália. Então eu pedi para o santo não deixar minha filha casar. Ah, pedido as avessas. As avessas. Casamenteiro ou não, milagreiro ou não, a verdade é que em junho não tem para ninguém. Santo Antônio lidera qualquer lista de popularidade entre os santos. Um carisma que tem a ver com a mensagem simples, mas sempre atual do homem que foi canonizado, que é saber dividir a riqueza com quem precisa e dar amor a quem não tem. O vitrine por dentro da mídia. A partir do dia 11 de junho, as fotos de Sebastião Salgado estarão expostas no Memorial da América Latina aqui em São Paulo. O repórter fotográfico tem o foco sempre voltado para problemas humanos atuais. A mostra conta o drama dos refugiados de cinco países. Sudão, Moçambique, Ruanda, Vietnã e a antiga Iugoslávia. E levou seis anos para ficar pronta. Organizada por um departamento da ONU que dá assistência aos refugiados no mundo inteiro, as 53 fotografias ilustram as maiores angústias da atualidade. O desespero, a impotência e a marginalização dos milhões de refugiados forçados a abandonar seus lares. Um beijo bem dado pode render uma viagem. E não tem nada a ver com aquela viagem dos casais apaixonados. E sim com o prêmio do concurso. Beije o mundo. Basta mandar uma foto ou um vídeo com um beijo espetacular para a MTV. O vencedor pode ganhar um passeio cultural com direito acompanhante para qualquer lugar do planeta. A iniciativa é das empresas M-Officer, Desarme e M-TV. E faz parte da campanha A Arte Vai Salvar o Mundo. E faz parte da campanha A Arte Vai Salvar o Mundo. A Arte Vai Salvar o Mundo. E a Marqueira é da campanha A Arte Vai Salvar o Mundo. Você vai ver no replay deste domingo os melhores lanças de mais uma rodada do hexagonal decisivo do Campeonato Mineiro de Futebol. A participação especial do comentarista Juca Kifuri e do lateral Nonato do Cruzeiro. Replay domingo às oito e meia da noite. A dengue é uma doença causada por um vírus transmitida por este pernilongo. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça forte, dor nos músculos e nos ossos e às vezes manchas vermelhas na pele. Se você observar qualquer um desses sintomas, vá ao posto de saúde mais próximo. Para acabar com o mosquito transmissor, não deixe objetos que acumulem água abandonados no quintal. Contra esta doença, não existe vacina. Prodminas contra a dengue. Prodminas contra a dengue. Invista na memória Dois fitas, filmes e slides ao Museu da Imagem e do Som Pedro Nava Uma realização Rio de Minas De segunda a sexta, um salto para o futuro O programa de maior sucesso entre professores e alunos das escolas do ensino fundamental Telepostos via satélite levam até você a opinião de educadores e convidados especiais Um salto para o futuro Reciclando o professor com produções inéditas e novos temas ao vivo Apresentação Jacira Lucas De segunda a sexta, sete da noite Ela já foi estrela de muito filme de sucesso Motivo para as pessoas de todas as partes do mundo Encherem páginas e páginas sobre a sua variação e personalidade Às vezes é responsável pela dor de uma saudade E outras tantas é a razão da festa Nós estamos falando sobre comida E a intenção é mesmo pegar você pelo estômago Se por um lado tem gente que lamenta a descoberta do Brasil pelos portugueses Por outro nós só temos a agradecer Graças a um estilo light de colonizar A nossa culinária tem o sabor de várias culturas Começamos com a indígena, portuguesa e a negra E hoje no nosso caldeirão pode tudo Tanto é que a revista Marie Claire vem desenvolvendo há um ano Uma sessão que apresenta receitas de todas as partes do mundo Que anda aguçando o apetite das brasileiras Antigamente as páginas dedicadas à culinária da revista Vinham da matriz francesa Tudo era tão sofisticado que as leitoras não se atreviam a fazer Começamos a sentir a preocupação principalmente depois de uma pesquisa Em que as leitoras falaram que a cozinha é linda As páginas são bárbaras Mas eu não tenho coragem de fazer, eu acho muito difícil Aí a nossa preocupação é fazer cada vez mais uma cozinha muito fácil Gostosa, criativa Como essa que vocês estão mostrando agora Que é uma cozinha toda inspirada na cozinha oriental Mas não é uma cozinha tradicional Não são as receitas tradicionais A preocupação da revista é trazer receitas exóticas Mas que sejam simples de fazer Tudo tem que corresponder à realidade Esse trabalho de culinária Marie Claire tem essa preocupação também De tentar fazer as comidas Como elas são de verdade Como a pessoa vai fazer em casa Tentar o máximo possível fazer desse jeito Para, exatamente, para a leitora Não olhar uma coisa divina, maravilhosa E chega em casa, faz e fica aquela comida sem couro Então é importante É uma coisa meio também de respeito com os alimentos A gente monta tudo isso, a gente faz o polaroide No polaroide a gente decide se ficou bom O que vai colocar Se muda um pouquinho para lá, muda um pouquinho para cá Se a luz ficou boa Aí eu faço a foto definitiva Você normalmente quando fotografa comida Muitas vezes você coloca algumas outras coisas Para durar mais tempo Para facilitar esse trabalho Mas uma preocupação da revista é exatamente Ter isso o mais real possível Então você tem que fazer rápido Você não pode esperar Tem que passar essa cara de que está quente, está gostoso Que é isso que vai vender Ninguém está sentindo o cheiro Ninguém está provando Então, visualmente, isso tem que passar tudo isso Tem que passar o cheiro do tempero Tem que passar o sabor Com luz e com sombra, com cor Comer está entre os rituais de maior prazer do homem Mas pode ser também motivo de angústia e saudade A comida, além de acalmar o estômago Nos remete a lugares, a sentimentos, origem e a nossa história Se você tivesse que passar um tempo fora do Brasil Que comida você sentiria mais saudades? Ah, do nosso feijão, hein? De comer? Feijão e arroz Do arroz com feijão Frutas e verduras frescas A feijoada É, feijoada é boa Se você começa a se deslocar pelo Brasil E você vai a restaurantes E pede pirarucu no Amazonas Depois você pede jacaré ou caça Em Mato Grosso Depois você pede pequi em Goiás Mas se você pega, assim, de chofre E pergunta pra pessoa que está com você Qual a comida que tem na sua casa hoje Ela nunca vai te responder Tacacar no Tocupi Nem vai responder Barreado Nem pirarucu na brasa Ela vai dizer Arroz Feijão Aí o feijão varia Pode ser mulatinho Pode ser preto Pode ser fradinho Um bolinho frito Uma galinha Ou um peixe frito Os livros de culinária Fazem tanto sucesso Quanto os de autoajuda Mas sobre a nossa comida em especial As publicações ainda são poucas O que mostra que os editores Ainda não descobriram o Brasil Eu fico me perguntando Por que que nós, no fim Sabemos mais As pessoas que se interessam por comida Acabam sabendo mais Sobre comida inglesa Comida alemã Do que sobre comida brasileira É justamente pela falta de publicações Pela dificuldade de pesquisa Então eu acho que Veja você Está interessada nisso Acho que todo mundo Em cada setor Está se interessando Por se redescobrir Por redescobrir o Brasil Eu acho super interessante Que esteja acontecendo isso E nós próprios Nos voltando Para o nosso umbigo Para descobrir quem nós somos A nossa identidade Nosso modo de ser E a comida É importantíssima nesse sentido O cinema brasileiro Que anda em alta Ainda não encontrou Uma boa receita De como falar Da nossa comida Se depender do aprendizado Que vem de fora Logo, logo Algum cineasta brasileiro Vai botar a mão na massa E colocar Algum roteiro no forno A nossa entrevista de hoje É com Lohan Sidhu Um chefe de cozinha Preocupado com a massificação Global da alimentação Um francês Com muito tempero brasileiro Que nos revela Entre outras coisas Que Napoleão Não serve de exemplo Para ninguém Pelo menos Quando o assunto É culinário Quem são esses aqui Lohan? Ah são esses O pai e a filha É o pai e a filha Para hein Para Bobalhão Eles comem o que? Rafa Ah, passam São os únicos que passam mal Então nessa casa É isso O nosso entrevistado Tem a culinária Como paixão E profissão Para Lohan O ato de preparar Uma comida É encarado Com maior respeito Ele acredita na frase Que comidas Também é cultura A massificação global Da alimentação Eu acho que Ela vai sobreviver Mas vai ter um contrapeso De identificação Regional Quando você fala massificação É o que? Madonna Ou essas redes Se tivesse Foi Com seus amigos Que infelizmente estão aí Para ficar Sem dúvida Você acha ruim isso? Eu não sei Eu pessoalmente Eu não consumo Se eu tenho Consumido Muito pouco Mas Eu acho que é ruim No sentido É que É difícil Porque no mesmo tempo Que são realmente A forma de se alimentar Econômica E vamos dizer Até no padrão De gênero Mais barato Uma comida mais barata O padrão de gênero Tem que reconhecer Que merita tudo Mas o que me irrita Nessa Essa forma de se alimentar E justamente O espírito de lineário Quer dizer Seja chinês Seja americano Seja brasileiro Seja francese Seja o que for Todo mundo está comendo O mesmo pedaço E não é isso Eu acho que o comer é cultura Comer é sua identidade própria Então eu acho que São coisas que tem que ser conservadas Seus filhos comem o que? Arroz e feijão Arroz e feijão O garoto Ele fica feliz Quando ele come Farol, farol e feijão E a menina Era bem francesa O negócio era Um pedaço de pão E queijo de manteiga E se Hamburguer e companhia Aqui na minha casa Eles entram Muito pouco Evidência Que você não pode Ser contra Pode radicalizar Faz parte de uma realidade Agora não é por isso Que você tem que aceitar De braços abertos Eu acho que tem que tentar Educar Mostrar Que tem outras formas De se alimentar Que até Foi feito agora Não sei se você viu Ultimamente na imprensa Uma menina Que morreu Na Escócia Mas eu acho que é comprovado Que nós não temos mais Fiscalização Sobre a origem dos produtos Você acha assim que A gente não tem segurança hoje De nenhum produto Que a gente compra Quer dizer Se eu compro carne Na boutique De carnes mais sofisticadas Isso não me dá uma garantia Eu acho que dificilmente Hoje em dia Dá pra Porque a embalagem Pode ser boa O quarto pode ser ótimo O próprio intermediário Pode guardar bem A sua cama Dificilmente Você tem uma segurança Mesmo com Eu diria até Cifro No caso aqui no Brasil Na França Mas o que é importante É saber Como foi alimentado Esse animal Lohan entende Que o ritual de cozinhar Chega até as pessoas Numa sequência histórica O respeito Por tudo que faz parte De uma cozinha Significa reverenciar As próprias origens O que tem de prazeroso Nesse mundo Da alimentação Que parece que é um sonho Teu Que foi O sonho Que te tornou realidade Que você já tinha a ideia De ser um homem da cozinha Não é isso? O cozinhar Eu acho que o cozinhar Com toda essa bagunça Que eles estão vivendo O gesto Um grande chefe Robichon na França Sempre falou o seguinte Que o cozinhar O cozinhar é um gesto Um gesto de família De herança Mais uma vez De uma expressão cultural E isso tem que ser preservado Porque mais uma vez Estão vivendo uma sociedade Que as pessoas Se identificam Com o supérfluo visual Mas eles esquecem Que o alimentar É o que sustenta A sua possibilidade De falar De viver E de curtir Então eu acho que o cozinhar É muito importante É muito importante E no mesmo tempo Você vê que do lado comercial É uma das poucas profissões Dos poucos setores Que qualquer um Pode abrir um restaurante Qualquer um Sobrou dinheiro no bolso Não sabe o que fazer O pessoal vai abrir um restaurante Isso Você tocou Um ponto importante Você vê Qualquer pessoa Achar que é capaz Porque sabe fazer bem Pizza Ou porque sabe fazer bem Vou montar uma pizzaria É uma grande roubada Eu acho Porque A partir desse momento Então qualquer um Pode ser médico Qualquer um pode ser advogado Qualquer um pode ser dentista Qualquer um pode ser O que for Qualquer profissão Que ele queira Uma formação profissional Um diploma Um reconhecimento oficial De uma autoridade Então A partir desse momento Porque só o cozinhar É que tem que ser tão democrático Quais são os requisitos Para uma pessoa Ter um restaurante O que você acha Que deveria ser exigido Bom Primeiro O conhecimento De higiene alimentar Acho que isso é básico É uma formação Técnica Sobre O Cozinhar Quer dizer Com Uma formação Que pode ser Na prática Diretamente Com Um mestre No caso da Por exemplo No caso da França Especificamente Normalmente Uma pessoa Que se dedica A ter um restaurante Normalmente Deveria Mas infelizmente Não está sendo seguido Tem o Brevet de metrisa Brevet de metrisa Que é um diploma Que o profissional Mesmo após ser formado Tem que Fazer de novo Para poder Ensinar os outros Se a gente fosse Ter essas regras Aqui no Brasil Os populares Botecos Teriam que Não existiriam Por isso que é assustador No mesmo tempo Que você tem Uma política Vamos dizer Hoje aqui no Brasil No caso de São Paulo Que às vezes Reprime O dono do restaurante Para determinadas coisas Mas é sempre visado Em cima dos restaurantes Que tem um certo gabarito O que é assustador É que realmente Há um desprezo Em relação Ao alimentar Popular Eu acho que Eu acho que A fiscalização As prerrogativas Se seguindo Estabelecimento De norma Ou dirigir Para uma clientela Que tem o raciocínio Suficiente Devido a sua formação Intelectual De saber se é Ou não é Se é bom ou não é Não se aplica Também na economia popular Em relação Vamos dizer Ao respeito Ao consumidor Eu acho que Realmente O restaurante Ele tem que obedecer Determinadas Linhas E o restaurante Tentar Obedecer Essas linhas Mas você não tem Nenhum ponto De referência Aqui no Brasil Que lhe dá Essas informações Porque não tem Informação Pouquíssima A formação Que tem Agora para alguns órgãos Como o Senac Que tenta realmente Formar Alguns elementos Para avançar No mercado de trabalho Agora que está Começando a iniciar Você não tem Um diploma Vamos dizer De cozinheiro Reconhecer Pes as autoridades Aqui nesse país Lohan Cido desenvolve A sua cozinha Seguido pela curiosidade Para ele As preciosidades Da culinária E sapolam A troca de receitas A pesquisa É o ingrediente Base Lohan Mostra um pouquinho Aqui são todos Os seus livros Porque a gente está Na casa do Lohan E só um detalhe Aqui você não vai Para a cozinha Na sua casa Não É difícil Por que? Porque quando eu vejo O negócio da cozinha Não tem as panelas Que eu quero Não tem o fogão Que eu quero Quer dizer Para o dia a dia Não dá É isso? A cozinha Que você Aqui estão todos Os livros Livros antigos Meio bagunçada Que eu sou assim Eu tiro Eu ponho E a música Que eu trabalho Ouvindo a música Eu gosto E aqui são os livros antigos Aqui são os livros Mais contemporâneos Você falou Eu fico aqui trabalhando A música me ajuda O que você fica fazendo? Pesquisa 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 Ensino dos livros Geralmente ensino dos livros antigos Tem uns realmente Que são realmente Realidade Esse aqui Do século XVII Uma tia Eu falei Você nunca me deu nada Então a única coisa Que eu quero você É esse livro E o que é esse livro? Então é um livro de cozinha Escreto em francês Até no vocabulário antigo As próprias letras Algumas São escritas De uma forma diferente Os ingredientes Os ingredientes Tem coisas que você Não encontra mais Que você tem uns vídeos De Napoleão O que que é? Você descobriu também O que que ele comia? É Eu tenho um livro Que fala sobre isso Incluído aqui Nessa coleção Que o Napoleão Não era um gourmet Fim Eu gosto do Napoleão Como personagem Na minha casa Eu tenho uma cidade De Napoleão Eu acho que Ele foi o primeiro Idealizador Vamos dizer Da Europa Ele fez isso De uma forma Que pode se discutir E até criticar Porque não foi Em termos de democracia Foi na guerra E era um personagem Realmente O guerreiro Agora a forma Que se alimentava E se alimentava Ele não comia bem Não era uma pessoa O que ele gostava de comer? Eu... Nada de realmente excepcional E as recepções Que ele dava Elas sempre De autonismo É para os convidados Não para ele Mas tem uma história Nesse livro Que diz Quando ele foi preso Na Lildelba Um dos exílios Que ele teve E mandaram um cozinheiro Que vim da Corra da Itália E o rapaz O rapaz O cozinheiro Cozinhou para ele Uma sopa Porque ele queria uma sopa Então a cozinha Fiz a sopa Mandou a sopa Para servir E o Napoleão Chamou ele E falou Eu não quero uma sopa Assim Era certamente Uma sopa Fina E ele falou Isso está escrito no livro Aqui Eu quero uma sopa Daquelas que eu comi Nos campos de batalha Aquela sopa Que a colher de pau Fique Dura E fica presa Dentro da sopa Aí eu cozinhei O dia seguinte Fiz uma sopa Tão dura Que quando ela fosse a vida Inclusive Ele pediu Uma colher de pau Enfiou dentro da sopa E falou É esse aí Que eu queria Não Não é uma pessoa Confira Agora Dá para conhecer Uma pessoa Saber mais ou menos Como ela é Dependendo do gosto dela A opção alimentar É uma pessoa que diz Diz-me o que tu manges Eu te dirai Que tu é Me fala o que você come Eu vou dizer o que é você É Me radical Mas de certa forma É nada Eu acho que você Perceba Pelo menos Talvez não A inteligência Ou a genialidade Mas você vai perceber A origem da pessoa No concepto cultura Mais uma vez Não no concepto social Você acha que hoje Não vou nem falar do miserável Que esse Vai como dá Mas assim O do Da pessoa mais simples O operário mesmo Mais ou menos com esse perfil Que você estava dizendo Ele consegue se alimentar bem Em um país como o Brasil? Eu Teve chance De ser convidado Muitas vezes Na casa dos meus cozinheiros E Eu percebi Que Com todas as dificuldades Financeiras Que eles têm Na vida familiar Eu sempre fui recebido Muito bem E com uma mesa Sempre farta Simpla Adendo Do 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 Alimentar Brasil Sempre Sempre Um feijão Sempre Um arroz Sempre Uma cova Umas linguiças Sempre Coisas Sadia Boas Simples Então eu acho Que o O operário Ele é importante Para ele Deixar A mulher dele Cozinhar Ou ele Cozinhar E preservar Sua identidade Do 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 País Que Nasceu Mesmo Com o sotaque Bem acentuado A gente já percebeu Que o português De Lohan É perfeito Coisa Que uma pessoa Só consegue Por necessidade Ou quando Se apaixona Pelo lugar O que você gostou e ficou aqui no Brasil, Lohan? Porque é um país, realmente, que eu acho que tem esse lado da complicação e da paixão. É uma questão diária. Aqui no Brasil, o que você tem hoje nunca vai ser adquirido para sempre. É um país em plena mutação. Eu acho que essa mistura de raça, essa mistura de cultura, eu acho isso fantástico. É um pouquinho engraçado, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas põem a camisa veadra amarela na hora que a seleção joga. Mas seria bom também que põe a camisa veadra amarela na hora que senta na mesa, e defende o seu arroz de piquim, a sua cachaça, a sua goiabada, o seu queijo minas. Mas tudo não é tão ruim aqui, não é? Eu acho que... E nesse país, eu acho que justamente tem todas as coisas para fazer, tem muitas coisas para se fazer ainda. E pode ser que eu sou um dos elementos que ajudou a tocar o sino um pouco, dizendo, ó, psiu, gente, tem que dar valor um pouquinho... Olha para dentro. Esse é um país que realmente, bom, ainda mais que eu conheci minha esposa, né? Você é do Piauí, não é? Pois é, mas ela trabalhava no Hotel Meridiano, onde eu estava. E quando eu estou fora do Brasil, é incrível que parece, depois de oito dias, me falta. Me falta essa loucura, né? Esse alto e baixo, esse... Essa confusão. É, e te pega, né? Então é uma coisa que realmente... Não deixa de ser quente, né? Exato, isso mesmo. E eu fico triste, bravo mesmo, ao mesmo tempo, quando eu chego na França, e que as pessoas ainda, infelizmente, têm uma visão do Brasil, daquela estereotipa, né? Que a gente chama. O Brasil é isso, é aquele, é mais... Tem gente que aprecia a sua cozinha no Brasil. Ainda tem só essa visão, realmente, da miséria, que é realmente uma realidade, né? Nós não podemos negar, né? Mas o Brasil também não é só isso, né? É isso que eu falo sempre, né? Tem pessoas maravilhosas, inteligentes, né? Que defendem o país deles, que gostam, que... É um país que vai sempre na frente. As pessoas que vieram aqui há dez anos atrás, que voltam, sentem uma diferença. Então, é um país para se construir. Semana que vem, a nossa entrevista é com o recordista. Rubens Evald Filho, um cinéfilo acima de qualquer suspeita, já assistiu quase 600 filmes inéditos só neste ano. Com a bagagem deste tamanho, ele nos conta, entre outras coisas, como a sua vida se mistura com a história de muitos personagens. E também, como um crítico deve agir. Como é que é o feedback do teu trabalho com crítico? Hoje em dia, hoje em dia, eu acabei virando... mudou um pouco. Eu acabei virando meio... Eu sou uma entidade própria. Eu virei. Então, eu sou tratado um pouquinho de uma maneira assim... Eu acho que eu consegui fazer um negócio... Você não vai para destruir, né? Isso, eu já virei uma personalidade de si mesmo. E por hoje é só. Para você, uma boa noite, tchau e até a semana que vem. Tchau, tchau e até a semana. Personalidades debatem suas ideias no centro do Roda Viva, toda segunda, 10h30 da noite. Tchau, tchau e até a semana. Tchau, tchau e até a semana. O canoista Sebastian Quatrin venceu a força das águas do Rio Doce em Governador Valadares... para conquistar a maior vitória de sua carreira. Será o único brasileiro a competir na canoagem de velocidade em Atlanta. Quatrin garantiu a vaga nas eliminatórias das Américas em Atlanta, nos Estados Unidos... nas mesmas raios onde vai competir nas provas olímpicas. O canoista treina oito horas por dia em busca do ouro olímpico. Sebastian Quatrin é a esperança de medalha para o Brasil. O Museu da Imagem e do Som e o Grupo Galpão apresentam... Calpão de rua, palco e estrada. Exposição da trajetória de um dos melhores grupos de teatro de Minas e do Brasil. O figurino, as fotos, objetos de cena e vídeos que documentam o talento do grupo. Galpão de rua, palco e estrada. Até o dia 16 de junho, no Museu da Imagem e do Som. O grito de gol liberta, joga para fora a tristeza, revela a magia que existe... em cada um dos milhares de anônimos da arquibancada. Tem muita violência, não vale a pena, não. Aqui em Minas não há violência, não. Torça, vibre, cante, mas sem violência. Futebol é só alegria. Boa noite para você. Alex do América faz o primeiro gol inaugurando o gramado do Mineirão. Marcelo faz dois na goleada do Cruzeiro contra a equipe do Uberlândia. Jornalista Juca Kifuri e o lateral do Cruzeiro Nonato são os convidados especiais do programa Replay, que está começando agora para você. William Jorge, o Cruzeiro venceu sem dificuldades a equipe do Uberlândia. Uberlândia foi um adversário fraco, na sua opinião. Boa noite, nosso grande abraço a todos vocês. Ô, Roberto, o Cruzeiro hoje é atípico, né, gente? A equipe do Cruzeiro é uma das melhores do Brasil. Chega na final da Copa do Brasil contra a equipe do Palmeiras com méritos muito grandes. Então, tudo que acontecer dentro do Campeonato Mineiro, de positivo para a equipe do Cruzeiro, a gente não vai extrair nunca. Eu diria o seguinte, o Cruzeiro só venceu de 3 a 0. Ele teve inúmeras oportunidades em ampliar esse marcador. O Uberlândia, que não foi feliz, teve alguns jogadores expulsos, dois jogadores expulsos. E, poxa vida, a nível de elenco não há como se comparar. Por isso, o Cruzeiro realmente foi muito bem no meio de semana, desclassificando a equipe do Flamengo. Parabéns à torcida do Cruzeiro pela beleza de espetáculo, o reencontro da torcida do Cruzeiro, da verdadeira torcida do Cruzeiro com o Mineirão. E no Campeonato Mineiro a gente espera realmente isso, que o Cruzeiro continue principalmente... e no Campeonato Mineiro a gente espera realmente isso, que o Cruzeiro vai ser feito com o Cruzeiro.